Deixa eu relatar a história pra vocês de uma forma simples e rápida. Ontem, 7 horas da noite, a minha filha Vitória, de 13 anos, estava sentada na porta de casa. Um maníaco veio com a faca, colocou no pescoço dela e saiu levando ela pra área verde. O meu cachorro entrou pra dentro de casa me alertando. Foi a hora que eu saí e percebi que ela não estava mais no portão. E eu olhei pra baixo e eu vi ela saindo com ele. Ele empurrando ela por trás dela, com a faca na mão. Foi quando eu comecei a gritar, a correr e chamando os vizinhos. E todo mundo começou. Meu irmão foi o primeiro a sair pro rumo dele. Um senhor que passava na rua, que Deus guarde a vida dele, jogou o que tinha na mão, que era uma caixa de som, e entrou também atrás dele. Foi quando a minha filha, muito nervosa, perdeu as pernas e caiu no meio da rua. E foi o tempo que demorou pra gente chegar até ela. Porque ele tentando levantar ela, pra levar ela pra dentro do mato, mandando ela levantar. Mas ele ficou nervoso, vindo todo mundo gritar e correr em direção a ele. Graças a Deus, só isso aconteceu. Ela está arranhada no pescoço, porque ele colocou a faca o tempo todo no pescoço dela. Mas ela tá intocável. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô cansada de perguntas, de ligação, de mensagens. Gente, nesse momento, eu não tenho estrutura psicológica pra ficar respondendo e detalhando nada pra ninguém. Foi acionada a polícia, sim. Todos os policiais que tiveram na cidade estavam aqui. Só que por ser de noite, não teve muita cobertura pra poder pegar o vagabundo. E hoje, pela manhã, recebi o resultado que o bandido saiu por volta de meia-noite, aqui próximo de casa, da área verde, novamente, e foi embora. E quem o viu, não alertou e nem avisou ninguém. E ele ainda mandou essa pessoa tomar no cu. Quer dizer, ele continua solto. É um rapaz moreno, magro. Estava com uma camisa rosa, uma camisa vermelha e uma calça rosa. E ele continua indo pela rua. Tá entregue pro universo. Eu não sei se pra vocês é Deus, os outros é pro diabo, o outro é qualquer coisa. Tá entregue aí, pra fazer o mal, pra qualquer um. Graças a Deus, com minha filha, nada. Como sempre vocês sabem, eu sou muito barraqueira, faço muito barulho. Então, não deu tempo pra ele agir. Deu tempo só pra ele correr. Eu, como mulher sem arma na mão, não consegui matar ele. Mas é isso aí.